Responsabilidade fiscal e compromisso social. Governo federal propõe aumento do salário mínimo acima da inflação, chegando a R$ 1.509 no ano que vem. Minha Casa Minha Vida e Dignidade para Elas. 85% dos contratos assinados no programa são por mulheres. Educação profissional e tecnológica. No quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver que a expansão de institutos federais garante oportunidade de qualificação e chance de emprego. O 7 de setembro está chegando. Em Brasília, os preparativos estão a todo vapor para receber cerca de 30 mil pessoas para as comemorações da independência. Terça-feira, 3 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. A gente começa a edição falando sobre a proposta do governo federal para o orçamento de 2025. O texto do projeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional e prevê salário mínimo de R$ 1.509 para 2025. O valor representa um aumento de R$ 97,00 na comparação com 2024. O orçamento total previsto ultrapassa R$ 5 trilhões. Salário mínimo com reajuste acima da inflação. Segundo o projeto de lei do orçamento para 2025, o salário mínimo deve passar de R$ 1.412,00 para R$ 1.509,00, um aumento de 6,87% ou R$ 97,00. O orçamento federal para o próximo ano é de R$ 5,870,000,00, com a meta de resultado primário zero. Ou seja, a diferença entre receitas e despesas deve ser neutra. Nós vamos perseguir essa meta de equilibrar o orçamento do país de agora até o fim do mandato do presidente Lula, que é quando a gente está aqui. Então, não tenham dúvida disso. Vamos seguir perseguindo a nossa meta. No ano passado, ninguém acreditava que esse ano a gente chegaria no equilíbrio fiscal. E estamos chegando. Então, veja, o esforço para o ano que vem é um esforço parecido, que depende menos, segue dependendo menos, de aprovações de novas medidas no Congresso. Então, eu te diria assim, o Focus tem mostrado isso. O Focus de agora tem PIB crescendo, na margem mais está crescendo, e tem redução de déficit fiscal. É isso que nós estamos vendo no Focus, por exemplo. No longo prazo, a gente precisa de tempo, primeiro, para construir soluções. Tanto as soluções de isenção de imposto de renda, quanto soluções de revisão de gasto. Mas elas precisam ser feitas à luz do compromisso do presidente, do ministro Haddad, da ministra Simone, de cumprimento do arcabouço. O projeto enviado ao Congresso Nacional estima um aumento real de receitas de 5,78%, sem relação com o aumento da carga tributária. Ainda nós estamos naquele processo de recuperação da base fiscal em relação a períodos anteriores. Então, em 2022, por exemplo, a carga tributária é muito superior à carga tributária que está prevista, a carga de receitas que está prevista para o exercício 2025. É muito importante lembrar isso. Não passa uma falsa impressão de que está ocorrendo uma expansão da carga tributária em relação à economia, o que não corresponde à realidade. Nós ainda estamos naquele processo de recuperar aquelas renúncias que foram feitas de forma não compensada no ano de 2022. A peça orçamentária prevê o cumprimento dos pisos da saúde, educação e investimentos. Na área da saúde, os recursos devem ser de R$ 227 bilhões e R$ 800 milhões, um aumento de 6,4% em relação a 2024. Para a educação, devem ser destinados R$ 113 bilhões e R$ 600 milhões, aumento de 4,8% comparado a 2024. Já os investimentos devem somar R$ 74 bilhões e R$ 300 milhões, com um crescimento de 8,5% em relação a este ano. O projeto de orçamento também mantém destaque para agendas voltadas a mulheres, crianças e adolescentes, igualdade racial, povos indígenas e questões ambientais. Nesse ponto, estão previstos R$ 444 bilhões para ações transversais e multissetoriais. O projeto de lei para o orçamento de 2025 também prevê a realização de novos concursos públicos. R$ 2 bilhões estão reservados para este fim. Agora, a proposta será debatida por deputados e senadores, que têm até dezembro para aprovar o documento final. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Pernambuco, na capital. Ele se reuniu com a governadora Raquel Lira e com o prefeito de Recife, João Campos, e visitou um polo de produção de veículos na cidade de Goiana, localizada a cerca de 60 quilômetros de Recife. 121 empresas do setor automotivo já estão habilitadas no Programa de Mobilidade Verde e Inovação do Governo Federal. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre o programa ao participar da abertura do 13º Fórum Nordeste, em Recife, na segunda-feira. São 19,5 bilhões até 2028. Só neste ano, será 3,5 bilhões de crédito financeiro para que a indústria possa descarbonizar, ter mais eficiência energética e reduzir custos. O Fórum Nordeste reúne representantes do governo, empresários e sociedade para debater os desafios de novos negócios e oportunidades da transição energética. Também presente no evento, a governadora Raquel Lira destacou importantes avanços na infraestrutura energética de Pernambuco e citou a parceria entre os governos do Estado e Federal na realização de obras de dragagem no porto de Suape. Falar de desenvolvimento sustentável é falar de justiça social, de poder incluir a todos dentro de uma agenda única. Não somos uns contra os outros. Não é o Nordeste contra o Sudeste brasileiro. Nós estamos fazendo em parceria com o governo federal a dragagem do porto interno e do porto externo de Suape. É um compromisso com a Petrobras, firmado lá quando a Petrobras se instalou. Finalmente, agora, a gente está conseguindo fazer essas obras, que são praticamente meio a meio. Dinheiro do governo do Estado e dinheiro do governo federal. Ainda em Pernambuco, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou de mais uma etapa do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do governo federal, que oferece serviços de consultoria, educação profissional e apoio financeiro para melhorar a gestão de pequenas e médias indústrias. Como é que funciona? O Senai vai na indústria, vai lá na pequena empresa e faz o diagnóstico. O que eu posso melhorar? O que pode digitalizar? O que pode ganhar eficiência? O que pode reduzir custo? E vem o SEBRAE e faz o projeto. E vem o BNDES e financia, o Afinep. E, como a inovação, é TR, 4% ao ano. É juros real zero. Segundo o governo, o programa vai destinar R$ 2 bilhões até 2027 para o engajamento digital de 200 mil indústrias, com atendimento direto a 93 mil empresas. Além disso, a modalidade de transformação digital vai atender mais de 9 mil empresas. No programa Brasil Mais Produtivo, faz parte dessa política industrial olhando para o pequeno, para o médio, para o micro, que são aqueles que mais geram empregos no Brasil, são aqueles que mais geram desenvolvimento espalhado por todas as cidades, chegando a todo mundo. Vamos aproveitar, então, para conhecer algumas ações do governo federal na cidade de Goiânia, que foi visitada ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações do governo federal em todo o país. Vamos lá, então? Goiânia está situada na região metropolitana de Recife, a capital de Pernambuco, e tem pouco mais de 81 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. É uma cidade de forte presença industrial, tem 25 mil e 400 trabalhadores com carteira assinada. As empresas do município, elas são cadastradas no Simples Nacional, que são cadastradas, elas chegam a 1.400. Sobre a agricultura, é um setor outro importante da economia local e recebe também apoio federal. São 6 milhões e 300 mil reais de financiamentos ao agronegócio. E a agricultura familiar também recebe créditos, 1 milhão e 200 mil. Em relação ao programa Farmácia Popular, Goiânia já beneficiou diretamente, foi beneficiada diretamente com 6.500 moradores pelo programa. E você já sabe, né? Basta acessar o gov.br barra comunica.br para saber o que o governo federal está fazendo em sua cidade ou em qualquer outra localidade do país. Veja a seguir, Brasil alcança patamar de 400 mil matrículas na pós-graduação. Os detalhes você confere já já. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 de um milhão e meio de alunos. Gente como o Germilson Santos, que viu a vida se transformar rapidamente após concluir um curso técnico em aquicultura. Me deu uma força enorme, entendeu? Pra mim, tá hoje onde eu tô aqui, eu agradeço ao Instituto Federal, que já estou trabalhando na área que eu me formei já. Ajudou muito, abre muitas oportunidades. O Instituto Federal é uma coisa que abre muitas oportunidades, tira muitos jogos da droga. É um investimento que deveria ter mais valor, porque é uma área vasta. E hoje o mercado tá precisando de mais profissionais, então o Instituto Federal é uma boa escolha pra quem quer seguir carreira, pra quem quer crescer na vida. E o que já ajudou tanta gente a ter uma profissão está crescendo ainda mais. É que o governo federal anunciou este ano a construção de 100 novos campi em todas as unidades da federação. A iniciativa vai gerar 140 mil novas vagas, principalmente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nós, com esse 100 que nós aprovamos agora, nós saímos de 140 institutos feitos em 100 anos, presta atenção, 140 institutos feitos em 100 anos de história nesse país. nós fizemos, em 13 anos, 682 institutos. Com esses 100 novos vão ser 782 institutos e eu quero chegar a mil institutos, porque da mesma forma que o Pelé queria marcar mil gols, que o Romário queria marcar mil gols, que o Túlio Maravilha queria marcar mil gols. Eu quero, quando deixar essa terra, ter feito mil escolas técnicas nesse país. Todas as regiões do país, todos os estados irão receber ao menos uma unidade. Então, houve uma distribuição que atendeu principalmente os chamados vazios da oferta de EPT, de Educação Profissional e Tecnológica. Então, onde não existia esse tipo de oferta e também em locais com alta densidade democrática. Então, onde a gente percebe um acúmulo de pessoas buscando, sobretudo, a questão da melhoria da qualidade de vida, a geração de renda, o emprego. Já estão definidos exatamente os locais, as cidades, os municípios e agora cabe ao gestor a busca dessa materialização. Nós temos a possibilidade de estruturas já montadas, serem absorvidas pelas instituições, mas também a gente tem a outra situação que é a construção de novas estruturas. E aí a gente tem dois modelos, um modelo mais horizontalizado e um modelo mais verticalizado. A expansão será feita com recursos do novo Plano de Aceleração do Crescimento, que pela primeira vez contempla o eixo educação. Serão quase 4 bilhões de reais em investimentos. O anúncio do governo federal para a consolidação e a expansão é de 3,9 bilhões de reais aplicados na rede federal. Então, a gente tem, no primeiro momento, a retomada daquelas obras paralisadas. Foram anos, quase uma década de obras paralisadas. Então, a gente retoma obras. Isso faz parte do escopo, que a gente chama de escopo da consolidação, que vai destinar 1,4 bilhão para essa ação e dando uma prioridade, que o ministro Camilo sempre nos colocou, que é a questão da construção dos restaurantes estudantis. Então, a meta é que toda unidade tenha um restaurante estudantil. Então, a gente parte dessa premissa, da retomada das obras e do estabelecimento de estruturas base, principalmente no caso dos restaurantes estudantis. E aí, a expansão, propriamente, em si, que são 2,5 bilhões. E para cada unidade, está pré-estabelecido o investimento de 15 milhões na parte física e 10 milhões na parte de imobiliário e equipamento. A oportunidade de se qualificar transforma a vida dos estudantes, mas também deixa marcas em quem se dedica a ensinar. É o caso do professor João Batista, que leciona há 40 anos e se orgulha do trabalho que faz no Instituto Federal do Maranhão. Dá prazer a gente encontrar no dia a dia da gente estudantes que passaram por nós ao longo desses 40 anos, passaram por mim ao longo desses 40 anos de docência, encontrados felizes, realizados e eles me dizerem que reconhecem que a nossa contribuição ofereceu muito para que eles pudessem traçar o rumo na vida dele. Esse olhar visionário, portanto, e revolucionário que o Lula teve ao criar a rede, ele tem consciência, eu só reafirmo aqui, ele oportunizou a mudança de vida de muitos jovens do Brasil afora. Resta-nos, portanto, reconhecer e agradecer que alguém que não teve a oportunidade de ser educado em escolas de qualidade, quando tem a oportunidade, estando na gestão pública, não virou as costas, não virou as costas, ao contrário, vai ao encontro dessa demanda e cria as condições para que a juventude brasileira tenha qualidade de vida a partir da qualidade da educação que é recebida. A partir do Instituto Federal muda a nossa percepção, então a gente vai conseguir ter sonhos maiores. E eu quero dizer que esses sonhos são sonhos que os meus pais não puderam ter, são sonhos que muitas pessoas não puderam ter e que hoje eu tenho e que eu quero que esses sonhos sejam para muitas mais pessoas. É proibido no meu governo, é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro de educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. O que é gasto é dinheiro em cadeia. O que é gasto é você ter que gastar a fortuna para combater a droga, o contrabando, o crime organizado. Isso é gasto. Mas educação, formar os nossos filhos, formar as nossas filhas, dar tranquilidade aos pais dentro de casa, porque vocês podem ter certeza de uma coisa. Não sei se vocês já conversaram com os pais de vocês, mas se vocês conversarem com o pai ou com a mãe de vocês, vocês vão perceber que a coisa mais valiosa, a coisa mais sagrada, a coisa mais importante que eles querem deixar de herança para vocês é a formação profissional de vocês. É o curso de vocês, é o Instituto Federal, é uma universidade, é a liberdade que vocês vão conquistar com a formação para homem e para mulher. E ainda falando em educação, o Brasil alcançou o patamar de 400 mil matrículas na pós-graduação. Foram registrados ainda mais de 90 mil estudantes com títulos de mestrado ou doutorado no país. Jefferson é doutorando em biologia. Aos 27 anos, ele dedicou a maior parte da vida aos estudos. As pós-graduações começaram logo após a conclusão da universidade. Especialização, mestrado e agora doutorado. O primeiro da família a ter os títulos. E ele nem pensa em parar. É uma grande paixão que eu tenho, né? Estar fazendo ciência para o meu país. É uma grande satisfação pessoal que eu tenho de fazer ciência, de estar aqui e de estar contribuindo com o avanço tecnológico também, né? Para isso, um apoio é fundamental. A Bolsa de Estudo da CAPES. A CAPES é fundamental. Quando você recebe uma bolsa, você pode dedicar seu tempo para poder dedicar exclusivamente para a pesquisa, né? A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é o suporte público para quem quer aprimorar os conhecimentos, seja no Brasil ou no exterior. Os valores variam de R$ 2.100 a R$ 8.900 as nacionais e R$ 870 e R$ 5.000 as internacionais. Hoje, o número de bolsistas da CAPES para mestrado, doutorado e pós-doutorado é de 104 mil no Brasil e 7.700 no exterior. O setor responde por 55% das bolsas de mestrado e doutorado no país. Um brasileiro ou uma brasileira que tem graduação tem um salário que é, em média, duas vezes e meia maior do que quem não é graduado. E que um mestre ou um doutor tem mais chances de empregabilidade. Então, todos esses dados têm atraído as pessoas, os profissionais, para se qualificarem mais no nosso país. Em 2023, 90 mil pessoas receberam títulos reconhecidos pelo MEC e mais de 400 mil se matricularam nesses cursos. Com esses números, o Brasil alcançou uma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, que é de formar um mínimo de 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano. Ainda assim, o país continua num patamar inferior à média da OCDE. E para avançar no ranking, o Ministério da Educação já prepara novos alicerces. Um Plano Nacional de Pós-Graduação 2025-2029. A bolsa, eu costumo dizer, é o salário do pesquisador, é o salário do pós-graduando, é o salário do aluno de iniciação científica. E ela é uma ponte também, né, para diminuir a desigualdade. A CAPES conta com todos os estados para elaborar um programa compatível com o atual cenário global, que priorize um aprendizado voltado para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Porque há no país da atualidade essa valorização da educação, a valorização da qualificação profissional, que formarão professores para a melhoria da educação do nosso país, até que tenhamos 100% de mestres nas salas de aula, até que tenhamos 100% de doutores. É essa a nossa meta para os futuros anos. E a segunda fase do programa Escola em Tempo Integral já teve adesão de 59,4% dos municípios e de 44% dos estados brasileiros em três semanas, após a abertura das inscrições no dia 12 de agosto. O programa oferece educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. O assunto agora é Minha Casa Minha Vida. Uma das diretrizes do programa é garantir segurança e dignidade para as mulheres. A lei determina que os contratos e os registros sejam formalizados preferencialmente em nome delas. Com isso, a cada 100 contratos do Minha Casa Minha Vida, 85 são assinados por mulheres. Mãe de cinco filhos e trabalhando como faxineira, Daniela não gosta nem de se lembrar do local onde morava. Eu morava em uma palafita, onde a gente não tinha saneamento, não tinha água, não tinha nada. A gente vivia, vamos dizer, um caos. A gente vivia numa situação que era bem... que chega até doer de lembrar, sabe? Mas a situação dela mudou em dezembro, quando conseguiu uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, nesse condomínio em Recife. Isso aqui que eu estou vivendo hoje é um sonho, é uma benção, é um privilégio. E eu só tenho que dizer mesmo que eu sou muito grata por ter ganhado isso aqui, por morar nessas condições que é questão de segurança, questão de ter água encanada, a energia. Meu Deus, é uma benção. Assim como a Daniela, 85% dos beneficiados pela linha que tem apoio do governo no programa Minha Casa Minha Vida, são mulheres. Já na linha financiada, as mulheres representam metade dos contratantes. O programa determina que os contratos sejam assinados de preferência em nome da mulher. E no caso das chefes de família, que foram abandonadas ou estão separadas, mas ainda estão casadas no papel, elas podem fechar o contrato, mesmo sem autorização do marido. A medida reconhece que as mulheres sofrem mais em situações de vulnerabilidade e geralmente são as responsáveis por cuidar dos filhos. A assinatura do contrato em nome da mulher traz uma estabilidade financeira e uma segurança importante. Lembrando que menos de 60% das mulheres com filho estão empregadas no país. Sendo que, ao contrário, os homens com filhos, quase 90% estão empregados. Então, esse é um importante instrumento de combate à desigualdade de gênero. Eu posso dizer que eles acertaram muito nisso e todas nós que temos esse privilégio, a gente são muito gratas a eles, porque eu posso dizer por mim e por muitas outras mães, que somos muito gratas mesmo. Veja a seguir retomados os trabalhos da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto